Estava aqui no setor 6, na rua Monteiro Lobato, com a cruzamento de Vinicius de Moraes. Bombeiro já no local, sambu também. Seu de formações, uma colisão entre dois veículos e uma motoneta. Esse carro preto que você está vendo aqui, foi o carro guitareiro na rua Monteiro Lobato, cruzando para a vida Jaru. Contudo, se informações populares passando para a equipe de abotagem, esse carro recebeu o impacto de outro veículo que seguia da vida JK, na rua Vinicius de Moraes, sentido ao postinho de saúde do setor 6. Quando o carro preto cruzou sua frente, houve a colisão. No que o carro branco bateu nesse veículo, ele rodou para cima da calçada, da rua Monteiro Lobato, e acertou a condutora da BIS, que está sendo agora a seu corrida, que estaria estacionado no pare para acusar a rua Vinicius de Moraes. O carro branco, ele seguia da vida JK para o portinho de saúde, quando o carro preto cruzou sua frente. Não havendo tempo, houve o choque, ele colidiu na lateral direito do carro preto, ele rodou, e que não rodou, subiu a calçada e pegou a mulher que estaria estacionada na placa do pare para acusar a rua Vinicius de Moraes, que ela seguia da vida Jaru para a vida Igualporé. Quando houve a colisão, ela foi acertada pelo carro preto. Vindo, cair ao solo, e a sua moto ficou embaixo do carro preto. Bombeiro, o SAMU foi acionado em brevidade, porque, segundo informações, ela está grávida de quatro meses. A preocupação é com ela, ela reclama de muitas dores no braço e no punho. Você vê aí ela gritando com dores. O SAMU aí, com apoio do bombeiro e o bombeiro com apoio do SAMU, realiza aí o socorro dessa vítima. Aparentemente, os dois condutores nada sofreram, apenas dando material junto do veículo, mas o mais grave seria agora essa mulher de quatro meses que ela está gestante. Esse veículo Uno seguia da avenida JK para o posto de Souto 6, quando esse veículo preto, ele seguia da escola do doutor de Seu para a avenida Jaru e cruzou recebendo o impacto. Ele rodou e acertou a condutora da moto, que você vê que está embaixo do veículo, acertando ela que estaria estacionado na placa pare, aguardando aí o carro que descia, a avenida de Moraes, para cruzar, enquanto recebeu o impacto do veículo que rodou na pista. A preocupação é com a condutora, você vê aí a preocupação com ela, a equipe do SAMU, novamente o Erling, juntamente com a equipe de Alto Paris, que está aí aprendendo a trabalhar com o socorro de vítimas de acidente, e até mesmo um P12, que socorra a residência, aonde em Alto Paris será inaugurado em breve o SAMU. Agora está sendo imobilizado um dos braços da condutora, a mesma está grávida de quatro meses, você vê o veículo dela aparentemente assim, totalmente destruído à frente, a parte da carenagem, que ficou embaixo do veículo. A polícia militar, através do condutor, já foi, já acionou a polícia militar, que será vindo até o local, para poder ser aí acionado a perícia, porque envolve aí três veículos e uma gestante. O SAMU e o bombeiro vieram para o local, cruzamento é esse aqui no setor 6, a Avenida de Moraes, ela é uma rua paralela à Avenida de Jaru, e a Monteiro Lobato é o que faz o cruzamento da Avenida Jaru com a Avenida Guaporé. Você vê aí no chão a frenagem do veículo branco, que seguia da JK para o portil do setor 6, quando o veículo preto não se atentou para a aceleração de pare, cruzou, não havendo tempo, do veículo branco desviar, coligiu na lateral direita do veículo preto, que ele rodou, subindo a calçada, e no que rodou e a calçada, pegou a moça que estaria na motoneta bis de cor preta, estacionada no pare, em frente ao portão de uma residência, e foi arremessada ao solo, e a moto ficou embaixo do veículo. Nesse momento aí, finalizando já o atendimento da paciente, trabalho com brevidade, e mobilizar o braço dela esquerdo, a possível fratura, não sabemos se fechada ou aberta, mas somente no hospital municipal, onde ela será melhor avaliada por médio de plantão, por se tratar de uma mulher que está gestante de quatro meses, a preocupação é com a criança, e também com o machucado no braço dela. Agora sim, o bombeiro coloca a vítima dentro da unidade do resgate do bombeiro, e conduzirá a mesma até o hospital municipal de Ariquemes, para ser melhor avaliada. Acidente esse que aconteceu aqui no Siltor 6, no cruzamento da rua Monteiro Lobato, e com a Avenida Vinícius de Moraes, a moto está debaixo do veículo, você vê a parte traseira do veículo, a parte da clarenais toda destruída, a familiaridade da vítima da moto comparece aqui no local, acidente gravíssimo, por pouco, não sei se foi a vida da condutora da BIS, porque o carro preto recebeu impacto ali no cruzamento da avenida, e o rodou subindo a calçada, vindo acertar a condutora da moto, que estaria ali esperando o veículo passar para cruzar a rua Monteiro Lobato. E nós vamos acompanhar aí o socorro da vítima, da senhora gestante, até o hospital municipal, ficando aí o registro da frenagem do veículo branco, o Uno, que vinha da JK para o portil do setor 6, quando o carro preto cruzou a sua frente, e não havendo tempo do carro branco desviar, rodou, subiu a calçada e pegou a motoreta de frente, em frente ao portão, em frente ali a plaga pare. Nesse momento aí o bombeiro se retira do local, socorrendo aí a condutora da motoneta, que, segundo informações, ela estaria grávida de quatro meses, e vamos acompanhar esse resgate até o hospital municipal. E a polícia militar já foi acionada para comparecer aqui nessa cidade, no setor 6, no cruzamento da rua Monteiro Lobato, com a milícia de Moraes. Agora sim, chegando aí a unidade de resgate do bombeiro, que socorre aí a condutora da BIS, que se envolveu no acidente ali no setor 6, no cruzamento da rua Monteiro Lobato, com a milícia de Moraes, a colisão de dois veículos, que o Uno branco bateu na lateral do veículo preto, ele rodou, subiu a calçada, e acertou a motoneta BIS, conduzida pela condutora que está grávida de quatro meses, e aonde a moto parou, ali entre as duas rodas do Uno, do carro preto, em cima da calçada. Por pouco, ela não acertada em cheio, mas ela caiu ao solo, informações que ela estaria com a fratura no braço esquerdo, SAMU e o bombeiro foi acionado até o local, que compareceu, e realizaram aí todo o atendimento de PH da vítima, e agora sim, o bombeiro faz a entrega da vítima aqui para os médios de plantão, aonde será feito aí o exame mais detalhado, por que se tratar de uma gestante, ela está grávida de quatro meses. Você vê aí que o braço dela lá de esquerdo está imobilizado, somente através do raio-x vai poder confirmar se é a fratura ou não, mas agora será entregue aos médios de plantão, aonde será melhor avaliada. E eu vou conversar com o sainte de seu, que esteve no local e atendeu a essa vítima de acidente de trânsito. Positivo, mais um acidente de trânsito, como na entrevista passada, que eu falei contigo, essa problemática aí da falta de atenção no trânsito, e não respeitar a sinalização. Um dos veículos que não podemos afirmar ao certo agora é quem foi que avançou preferencial, atingiu o outro e arremessou em cima de uma motoneta, uma senhora grávida, que estava parada, aguardando a vez passar a travessa, e foi atingido, por imprudência dos demais condutores. A senhora sofreu uma fratura na altura do punho, sentindo dor também na região próximo ao ombro, dor também perto do calcanhar esquerdo, além de ela estar grávida, nos próximos quatro meses, sentindo algum desconforto abdominal. Foi mobilizado com apoio do Rio Samu, também teve no local, prestou um apoio, foi entregue aqui à equipe do plantão. O que está bom com o senhor na ocorrência? O Cabo Cursino e a Cabo Mara. Estamos de volta aqui no local, você vê a frenagem do veículo branco, para você entender melhor, ele descia da avenida JK para o postinho do setor 6, quando esse veículo preto atravessou a sua frente, ele estaria na rua Monteiro Lobato, e cruzou, e o uno branco bateu na parte traseira do veículo, na lateral direita, você vê aí, totalmente amassado, ele rodou, subindo a calçada, e acertou a condutora da motoneta BIS preta, que estaria parada na centralização do PARE, para cruzar a avenida Vinícius de Moraes, quando houve a colisão, e a moto ficou embaixo do veículo, a condutora foi socorrida pela equipe do SAMU, do bombeiro, e com apoio do SAMU, que teve no local, você vê agora, como é que ficou a avaria dos dois veículos, e também, a motoneta, a perícia, acaba de chegar aqui no local, o perito Hamilton, que será feito aí, aos trabalhos periciais, para definir certinho, como foi essa dinâmica desse ciríquio de acidente, envolvendo dois veículos, e uma moto, a Petran, o sargento Abramóvel, que está aqui, passando informações para o perito, para entender melhor a dinâmica desse acidente, que aconteceu aqui no Soutor 6, essa rua Vinícius de Moraes, é a rua paralela, à avenida Jaru, quem vem da avenida JK, para a escola Ireno, ou o posto de Soutor 6, o Uro Branco estaria descendo, e o carro preto, estaria saindo da escola Doutor de Seu, cruzando a avenida, Avenida Moraes, para pegar a avenida Jaru, quando houve a colisão, você vê ali no chão, a frenagem do veículo branco, aonde veio até, coligia, aonde o perito parou, ali foi a colisão, dos dois veículos, o veículo preto rodou, e acertou, a mulher que estaria ali, parado, em frente ao portão branco, na, a intenção do pare, e veio acertar mesmo, e, já foi sucorrida pela equipe do Sambu, agora só restando aqui no local, a perícia, finalizando aí, os trabalhos periciais, para entender melhor, você vê ali, a placa de 20 km por hora, quem usa essa via, para o Soutor 6 de Viziaru, todas as ruas ali, ela é, está marcada por 20 km por hora, se você, andar acima, desse, desse, dessa quilometragem, você está cometendo uma infração, então você tem que ficar atento, que todas as ruas do Soutor 6, estão bem sinalizadas, compare, com a marca, o marca de velocímetro, o quanto você tem que correr, e agora, a perícia finaliza aí, o trabalho, agora, na motoreta bis, que ficou debaixo do veículo, os dois veículos, já foram, periciados, essa é a moto, que a conduzia, aí a condutora, a mulher grávida, por quatro meses, uma fusil fratura no braço esquerdo, já está no hospital, sendo, avaliada pelo médico de plantão, agora, o período, a Milton, recolhe a moto, debaixo do veículo, e você vê aí, o destroço, como é que ficou aí, a carenagem, da motoreta bis, totalmente destruída, somente agora, será feita aí, a perícia final, e vai ser entregue, aos familiares, que se encontram aqui, no local, da condutora, da motoreta bis, esse acidente, que aconteceu aqui, no setor seis, no cruzamento, da rua, Monteiro Lobato, com a avenida, Avenida de Moraes, a colisão, de dois carros, que, envolveu, a terceira vítima, que estaria parada, no estacionário, ali no pare, para fazer o cruzamento, das avenidas, e eu vou conversar, com o PM, Cabo Cleito, que atendeu aí, a Petran, essa ocorrência, finalizando aí, esse acidente, aconteceu, entre dois veículos, aqui, no setor seis, você vê aí, toda a rua, bem sinalizada, então você que usa, essa rua do setor seis, fica atento, porque ela está bem, sinalizada, agora a moto, fica aí, a cargo dos familiares, o carro preto, você vê, totalmente destruído, da parte traseira, e o veículo, Fitch, o Uno Branco, também, totalmente destruído, agora, se aguarda aí, a finalização, do trabalho da perícia, e, vou conversar, com o PM, Cabo, que vai falar, sobre a socorrência, acidente de trânsito, aqui no setor seis. Positivo, um acidente, com vítima, envolvendo uma senhora, grávida, de três meses, chegando aqui, no local, e constatou, a veracidade, chegando aqui, era tratando de três veículos, envolvidos no acidente, dois automóveis, e uma motocicleta, no caso da vítima, da senhora grávida. Cruzamento esse, está tudo sinalizado, quilometragem, pare, né? Positivo, tem as placas de sinalização, de limite de velocidade, placa pare. Esse caso, foi chamado de perícia, né? Positivo, perícia técnica, que apareceu no local, e fez os trabalhos de prática. E da bolsa, na corrença? Sargenta para móveis, e caboé. E aí? E aí,